Porque é natural que o governo faça o seu programa junto com a sua base, é natural, eles controlam o orçamento. Então nós estamos aprendendo, e no ano de guerra, que foi a guerra à pandemia, nós acabamos fazendo a coisa certa, está aqui o dinheiro da saúde e não vai ter aumento de salário. Fizemos a coisa certa. Essa foi a primeira lição. A segunda lição da pandemia, importante, nós descobrimos o seguinte, uma família que ganhava o Bolsa Família de 180 reais, eram três membros da família, ou seja, 60 reais per capita. Aí quando chegou a pandemia, nós digitalizamos 68 milhões de brasileiros e demos 600 reais para cada um. Ora, você sai de 60 para 600, uma família sai de 180 para 1.800, isso não é mais uma transferência de renda, isso é uma transferência de riqueza. A família se sentiu rica. A família se sentiu rica. Compraram material de construção, ampliaram a sua casa, uns compraram a casa própria, compraram geladeira, foram ao supermercado, melhoraram a pauta alimentar, um resultado espetacular, foi muito bom ver isso. Nós tivemos que proteger essa camada, principalmente os invisíveis. Eles foram protegidos e mostraram o efeito renda, quando chega um dinheiro mais forte. Ora, nós estamos desenhando exatamente um fundo, onde você coloca lá as empresas estatais, cada estatal que você vender, você dá esse efeito riqueza. Isso acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, nos últimos 30 anos, não houve aumento de salário real, porque houve muita competição dos asiáticos. 3,7 bilhões de euros em ano entraram no mercado de trabalho. Então, um automóvel que era produzido em Detroit, um automóvel que era produzido em Chicago, custava 70 mil dólares, 60 mil dólares, tinha aquelas fábricas antigas, Plymouth, Dart, eles tinham um automóvel que tinha Cadillac, tinha aquele negócio todo. Lá, de repente, começa a chegar o Toyotinha, japonês. Aí, de repente, começa a chegar o carrinho da Honda. Aí, de repente, começam a chegar os carrinhos coreanos. Agora está chegando o carrinho chinês. Quer dizer, quando essa competição aumentou, os americanos sofreram a competição. Tanto que o Trump ganhou a eleição falando disso, falando de, olha, os chineses estão tirando nossos postos de trabalho e tal. Ora, o Ocidente, os salários no Ocidente travaram. Mas os americanos continuaram, como eles são proprietários de bolsa, ou o proprietários têm casa própria, as casas continuaram subindo de preço e as bolsas continuaram subindo de preço. Então, todos eles se sentiram mais ricos. A gente chama de efeito riqueza. Tecnicamente, em economia, a gente chama de efeito riqueza. Há 30 anos que os americanos vivem de efeito riqueza. E nós não botamos essa máquina para girar no Brasil ainda. E nós podemos botar essa máquina para girar no Brasil. Então, se nós começarmos a transferir essa riqueza, ou seja, vendi o Correios, devolve ao povo um pouco que é deles. Vendi o Eletrobras, devolve ao povo um pouco que é deles. Isso é deles. Vamos fazer essa distribuição de riqueza. Está certo? Então, nós temos uma agenda importante social ainda para fazer, pela frente. Nós temos uma outra agenda importante, a agenda verde. Nós vamos anunciar agora o programa de crescimento verde. Você tem, às vezes, casos que são impressionantes. Você tem Las Vegas, nos Estados Unidos, era um deserto. Uma cidade feita no meio do deserto, sem água, sem nada, um poeirão danado, pedra para todo lado. Isso há 40 anos atrás. Eu visitei quando era estudante. Estava estudando lá, mochila nas costas, fui parar lá. Tinha cinco lojinhas de joguinhos. Esses joguinhos, essas maquininhas caçanícos, você mete o dinheiro ali, só para você perder mesmo, botava um dólarzinho, dois dólares, mas ela perdia tudo e ia embora, feliz da vida, porque perdeu tempo e dinheiro. Mas conheceu a cidade. Bom, você volta lá agora, é a capital mundial do entretenimento. Ora, nós temos toda uma região, enquanto eles tiveram que fazer isso tudo artificialmente, nós temos toda uma região que é justamente a região de maior vocação nossa, que é a Amazônia. Justamente a Amazônia. É uma vocação já natural para a economia do futuro. A economia do futuro, ela é verde e ela é digital. A Amazônia devia ser o centro disso. A economia verde e digital. Devia ter grandes. É o vale, em vez do vale do silício, no deserto, num lugar assim, na Amazônia. Pode dar isenção, 20 anos de imposto de renda para a Tesla, para a Amazon, para a Google, quem botar a sua base lá. Então, nós temos que trocar a vocação de uma região para fazer uma economia digital, futura, diferente. Bom, nós estamos desenhando esse plano. Vamos levar isso para a COP26. Vamos apresentar, tentar mudar a percepção que eles têm lá fora da economia brasileira. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.